Se você se arrepender e quiser voltar atrás, eu não te quero mais Quantas vezes te falei pra tu não zombar de mim, desculpa é o fim Mas agora que acabou, tu vem pedir meu perdão, aí eu não volto mais não Você só me desprezou, me abusou, não deu valor, só maltratou meu coração Alô meu parceiro, é do novo estilo, tamo junto meu irmão Estou no vaqueiro Se você se arrepender e quiser voltar atrás, eu não te quero mais Quantas vezes te falei pra tu não zombar de mim, desculpa é o fim Mas agora que acabou, tu vem pedir meu perdão, aí eu não volto mais não Você só me desprezou, me abusou, não deu valor, só maltratou meu coração Mas agora que eu desprezou, me abusou, não deu valor, só maltratou meu coração Isso é tênis vaqueiro Se você se arrepender e quiser voltar atrás, eu não te quero mais Quantas vezes te falei pra tu não zombar de mim, desculpa é o fim Mas agora que acabou, tu vem pedir meu perdão, aí eu não volto mais não Você só me desprezou, me abusou, não deu valor, só maltratou meu coração Mas agora que eu desprezou, me abusou, não deu valor, só maltratou meu coração Mosquito e homens tudo, um estúdio com sucesso Mais um do vaqueiro, menino, bota pra estourar